Cidade de Toledo, na Espanha, uma linda cidade medieval. Podemos ver lá em cima, no Morro, o Palácio Real, onde os ex de Espanha viviam durante uma época da Idade Média. Ali a Catedral de Toledo, muito bonita, em estilo gótico. E o rio que vemos é o rio Tejo, o mesmo que passa por Lisboa. Muito linda a visão. Tchau, tchau.